Oi gente, então no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vim mostrar pra vocês como fazer uma matização meio que instantânea Sabe quando você tá com pressa e não deu tempo de esperar fazer a matização completa, passar a máscara, esperar os 20 minutos, 15 minutos, sei lá Pra poder você sair, mas você tá com muita pressa e o seu cabelo tá amarelo, mas você quer ele branquinho pra poder sair Você quer ele bem branquinho E aí eu tenho uma dica que eu uso de vez em quando, é bem de vez em quando mesmo, gente, é um resultado bem paliativo Não é pra você fazer isso todo dia, tá? Quando você tiver seu tempinho bonitinho, você para, faz sua matização, espera o tempo correto da máscara Tudo bonitinho Mas, quando você tiver que sair ou, sei lá, você tá com muita pressa e você não tem tempo de esperar a matização Eu vou te mostrar como faz pra deixar o cabelo de amarelinho assim pra bem branquinho em 10 segundos Menos de 10 segundos, não sei Então, você vai precisar somente da sua própria máscara de matização Aquela máscara roxa, eu tô com uma aqui Que é a que eu uso ultimamente Vocês que são loiros já sabem, já conhecem Ou loiras também, é aquela bem roxinha, ó E aí você vai aplicar ela no cabelo direto, antes de secar Mas, tipo assim, sem esperar aquele tempo, nananá Porque, geralmente, quando você vai matizar, você passa a quantidade e tudo mais Deixa aquele tempo, lava e ok Mas, agora, como você tá com muita pressa e ele tá meio amareladinho Você vai pegar bem menos quantidade porque você não quer o seu cabelo roxo Então, geralmente, quando eu vou fazer isso, eu pego só a pontinha do dedo Sabe essa primeira linhazinha aqui E eu mergulho no creme E, dependendo da consistência também, ó Só uma pontinha mesmo E aí, pro tamanho do meu cabelo, eu acho que essa pontinha é o suficiente Vou tirar só essa ponta aqui pra não pingar E aí eu espalho na mão Que é super pigmentado mesmo, o roxo E agora, eu espalho e passo no cabelo como se fosse um creme de pentear Pode ver que, ó Rapidamente, o amarelo já some E vai entrando A outra cor Ó, a diferença Viram? Ou não conseguiram perceber de tão rápido que é? Ó, como ele já fica mais bem cinza Bem mais prateado Viram a diferença? Vou botar aqui, ó, o antes e o depois Gente, isso foi o que? Menos de 10 segundos E aí, depois disso Que eu matizo assim Na pressa, né Eu vou só secar meu cabelo E mostrar pra vocês Como ele fica Depois de secado Já volto Tcharam! Tcharam! Olha aqui, gente O resultado De uma matização Instantânea, praticamente Eu só sequei o cabelo E ele tá bem, bem, bem Eu não sei se no vídeo tá dando pra ver Mas ele tá bem prateadinho Tá bem cinzinha Eu tô olhando aqui no espelho E tá, tipo, da cor que eu gosto Tirou aquele amarelado, sabe? Então, assim, eu só tomei o banho Porque eu tava com pressa Teoricamente Tava com pressa Tomei banho Não podia esperar Os 15 minutos 20 minutos da máscara Joguei um pouquinho em cima do cabelo molhadinho Sequei Agora eu vou finalizar com uma pomada Eu peguei uma que não seja muito mate Pra ver se dá um pouquinho mais de brilhinho E dá um acabamento melhor Mais brilhoso Ultimamente eu tô usando o cabelo mais Mas eu tô olhando aqui no espelho Que fica mais fácil Porque eu tô sem óculos Então eu não enxergo muito bem aqui na telinha Aqui nessa telinha nem aqui Ultimamente eu tô usando o meu cabelo mais assim Ele já tá enorme Da última vez que eu cortei daquele vídeo lá Aqui pra frente E esse pra cima Só que não tá ficando A pomada não tem uma fixação muito, muito boa não Mas enfim O vídeo não é de penteado O vídeo é mais do matizado mesmo Então vocês podem ver a cor Como ficou Bem mais Stylish Enfim gente É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Espero que vocês usem Ou se vocês já usavam também Me fala aí Como é que vocês já faziam Bota aí nos comentários Enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica E não esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Não esqueça de me seguir nas redes sociais Que estão todas aqui E também no box de descrição do vídeo Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo